Música Já havia o projeto aqui antes, né? Eles sentiam uma necessidade de movimentar esse espaço agora no turno da manhã, principalmente por causa do evento ali do Troca-Troca de Livros. E aí eles chamaram a Giovana para fazer a contação de história aqui, que tem acontecido desde novembro, que é às 11 horas da manhã, de 11 a meio-dia. E a gente está fazendo um trabalho de formação de plateia mesmo. É trazer as pessoas, atrair as pessoas para cá, para que elas possam conversar e falar para os amigos, para os vizinhos, que está tendo a contação de história aqui todo domingo, às 11 horas da manhã. Música A gente procura trazer as músicas populares mesmo, que são do universo infantil, sabe? São essas cantigas de roda, né? Que todo mundo conhece, que a gente quer que não caia no esquecimento, né? Então a gente aproveita essas músicas que as crianças já gostam, já conhecem, que a gente sabe que elas vão se familiarizar e participar mais felizes. Desde que começou aqui, eu sempre faço, moro em apartamento, adoro ler e não tenho muito espaço. Então é uma maneira de eu estar sempre renovando os meus livros, sem estar despendendo dinheiro com isso. Música É fundamental, principalmente nessa fase que eles estão, né? Nessa fase de desenvolvimento, né? Vários outros pais como eu têm a oportunidade de trazer seus filhos aqui, compartilhar o conhecimento e cultura, né? Acho muito bacana, vocês estão de parabéns. Música 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 Música